Olá, todos e bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil 8 aqui no Jogar com Dragon Wolf. Estamos então aqui no castelo de Dimitrisco junto com o Duque. Ok, 4 labirintos, coisa e tal, pronto. A pessoa não pode usar isto aqui. Não posso usar isto aqui, mas será que eu tenho que examinar? Nem eu. Parece que tenho o Vará.com-ba o espérico. Eu não acabo de... eu quero girar. Ah, parece que tem um branco de cabo. Ah, ok. Certo. E se for assim? Ah, não posso dar isso daqui? Ok. Não sabia que era daqui. Ok, vamos lá. Bom, nós viemos ali. Não foi? Então nós viemos do outro lado. Não pode deixar-se aqui, ok. Ah, 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 ah. Está, ah, ah. Este é o Kutuk. Hum. Hum... Eu conheço isto do demo. É que eu acho que isto está muito... Vou colocar aqui o som um bocadinho mais alto. Vou colocar aqui. Certo. Mais nada? Não. Está para o outro lado. 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 Veja. Veja. O que é que está a parecer agora, não é? O que é que diz aqui? A vinicultura do Castelo Dimitrescu tem origem no século XV, muito antes dos atuais moradores do castelo. Alcina Dimitrescu usou uma técnica lendária para enriquecer o sabor do vinho e colocar um buquê bem volumoso. Seu melhor vinho é sangue virginis ou sangue virginal, que é mantido em um frasco especial decorado com potões proteadas. Frasco. Que suponho que seja para ser colocado aqui. O frasco. O tal frasco. O tal frasco. Certo. Isto depois vai abrir mais alguma coisa. Isto está arrancado para o outro lado. A não é. Por que isso não vai abrir? Seguindo assim... Por que isso não vai abrir? Ok Então vamos lá ver Este lado Moedas a confortura E aqui Altão Exatamente Ok Esse E aí 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 irritar a patroa e suas filhas. Para não que irritar. Foi muito estranho. 23 de julho de 1958. Trabalhava no castelo há duas semanas e estou um pouco ansioso. Adela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhora Daniela cortou o seu rosto com uma faca. E à noite outros mitos como se houvesse fantasmas no corredor. Quero ir embora. 8 de julho de 1958. Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava quente e abafado mais no jantar. Então abri uma fresa, uma frestinha de janela. Fecho agora, elas gritaram em uma só voz. Tenho medo de ser levado para o corão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer, ok. Certo. Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Então eu vou olhar lá de cima. Hum. Ela iria me descer. Aí a tal colheita. Ok. Pronto. Já sei que ela tem a garrafa. Ah, eu tenho que arranjar uma maneira. Ah, de... De alguma forma impedir que as filhas me chateem. Basicamente. Ah, como é que elas são feitas de bichos? Caralhar foi uma boa... Hum. Uma boa maneira. Ok. Agora. Ah, como é que isto nós estamos em... Temos aqui um. Também só temos dois... Duas coisas... Dois planos. Dois... Diagramas para construir coisas. Ah, o que é isto? Não tem. Final Larry. E o FIM. 3-4-4-4-4-4-6-7-6-6-6-7-7-6-6-7-6-8-6-6-6? A beleza já está. Ok, então vamos a uma passagem secreta E não temos luz Ah ok, temos uma lanterna aqui Ok, coisa esquisita Ok, e coisas de tortura Covertição, scan Mais coisas de tortura Mais coisas de tortura Bem, estas Ajude-me irmão Certo É que eu acho que aqui vai ter alguma coisa que eu quero ver Possivelmente, se calhar, não vou querer ver muito O que é que tem aqui? Ah, ah Ok A gente está a ser espermida Mas antes disso eu quero ver o que é que se está a passar por aqui a luz Candidatas Irina, Mia, Ela, Luís Ingrid Negadas Adora, Greta, Nadine, Camila e Bianca, Melinda, Astrid, Luila Lu, 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 Luila, Roselina, Lina Stefana e Gabriela Ok Ok Significa que houve aqui umas candidatas aceites e umas candidatas não aceites Certo Ah, aqui não tem nada Vamos lá ver o que é que se passa para ali Não sei se vou querer ver, mas Mmh Yeah Eating apetite saudável Miguel apetite saudável, Luís Apeite saudável e instável, ás vezes, alerta demais O que é isso? Qual é a época do meio? Que susto! Obviamente tenho aqui alguma coisa que já não vai gostar Obviamente Obviamente não estava ok Ok, tem que ir para o outro O outro lado Ok O outro lado O que é isso? Eu pensei que ia ter alguém que não ia estar, e tinha razo O que é isso? 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 Eu me need blood. Warm. Wet. Where are you going, little one? Your bullets cannot harm. You stupid man-thing! O que? Não tem remédio? O que? How dare you bear your teeth at us? O que? O que? Não tem um! Estou super chateado. Será que nós conseguimos fazer? Pois, se calhar conseguimos. O segredo é expô-las à luz. E elas aí ficam vulneráveis. Aqui o talhão. Mais uma para o porão. Ela só derramou a sopa. Todos sabíamos o que acontece quando você vai para o porão. Nunca mais é visto. Elas drenam o seu sangue. Sua alma fadada. E... Sua alma fadada a vagar pelos corredores. Saí à procura dela. E quando a encontrei ela estava só. Ele ouço. Pegando a carcaça de um rato. Suspeito que eu serei próximo. O que é? O que é? Munição para pistola. Mas eu não queria munição para pistola. E alho. Ou fartura. Oh, peraí. O que é? Este é interessante. Estes são cães. Estes são cães. Eh... O que é? Vamos lá ver. Não vou tentar ver não o clique. Agora isto, equipar peça, aqui. E temos aqui uma coisa bem feita. Tesouro, torce de cristal e crânio de cristal. Ok, é interessante, dá para abrir isto, para que nós precisamos de abrir a porta, então não vamos gastar. Ok, vamos lá ver se conseguimos abrir aquilo então. Aqui é a amostra de 8 aviões. Tesouro ou item essencial? Tesouro. Ok. Então vamos lá ver. A amostra de jantar. A amostra de jantar. A amostra de jantar. A amostra de jantar. Tinha algum... Algum plano para... Coisas de... Bem-vindo. 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 Estás seguro de encontrar algo novo? Vamos lá ver. Bem-vindo. Isto é para fazer... Upgrade. Upgrade. 3000. O que é isto? Aumento o espaço. Se eu lhe de levantar, ok? Cartucho de espingarda. Pois, na verdade, eu precisava disto. Está que se eu vender... Está que se eu vender... Um... Estatutadões... Pular de Ingrid. Só isto. Agora vamos lá ver. Não. Agora se vier aqui... Já tenho para comprar isto. Exatamente. Ainda posso comprar... Não. Ah, não. Aquilo é 10 mil. Posso comprar isto? Espera aí. Eu não estou a comprar isto. Ou não? Hum... Antes disso... Facilidade de recarga... Isto não dá... Isto não dá... Cadência de tiro. Poder de fogo. Velocidade de recarga. Posso aumentar a velocidade de recarga. Se eu aumentar a velocidade de recarga... Se eu aumentar a velocidade de recarga... Vou experimentar isto então. Melhorar a pistola... Isto era porreiro. Deixe-me ver... Deixe-me ver se eu consigo agora... Construir... Isto. Mesmo assim não consigo. Vamos falar outra vez... Ah... Sim... Sim... Precisamos... Vamos vender... Aqui alguma coisa... O crânio de questão... Como eles dizem... E agora vamos comprar aqui... Isto. Porque nós precisamos de... De munição. Por favor venha de novo. Ok. Temos a munição. Eu sei onde é que eu tenho que usar isto... Mas de qualquer maneira... Agora vou gravar... E vou gravar... E vou me despedir de vocês... Porque está... Foi o episódio de hoje... Estamos mais ou menos dentro do... Do período de tempo... Que eu quero ver... Se matem os episódios... Evidente que nem todos vão poder ser... O primeiro não foi... Porque não encontrei safe points... Aliás... Primeiro ou segundo... Pronto... Um deles não foi... E quando eu não encontrar... Safe points... E estiver no meio de... De alguma coisa... Possivelmente... A não ser que eu esteja a fazer uma sessão... Mais larga... E possa interromper os episódios... A meio... Possivelmente... Não é... Vamos ter episódios mais compridos... Neste caso... Corrubem... Nós já adotamos uma das filhas... Da... 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 E... Voltamos aqui ao Duque... Para fazer as nossas compras... E para fazer o nosso safe... Portanto... Espero que vocês estejam a gostar... Obrigado por estarem aí... Não se esqueçam de deixar ficar o like... É gratuito... E ajuda imenso o canal... E a dar-nos visibilidade... Partilhem o... Este... Este conteúdo... Porque... Para dar... A conhecer a mais gente... Para trazer mais gente para o canal... E de resto... Fiquem bem... Até a próxima... Traga uma foto... Tchauzinho... 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 Obrigado.